E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Willverso e eu vim aqui falar pra vocês que esse vídeo tava sendo gravado, foi assistido em live, tá? Então esse é só apenas um corte, então se você gostou, quer acompanhar a gente em live, entra lá no site www.twitch.tv.willverso A gente faz live de terça a sábado, a partir das 18 horas, fechou? Sábado começa um pouco mais cedo, então é isso, já deixou o like, se inscreve no canal e aproveite O vídeo Bora pro episódio 7 de Steven Universo, o episódio 6 foi ó, a maravilha, pro cara que odeia a pérola, foi muito bom, foi muito bom Pérola do Rock, mas enfim agora, bora lá pro episódio 7, bora lá de play Cara, eu amei, sério, eu amei o episódio passado, mano, Pérola do Rock é muito bom, mano Pérola do Rock é muito bom, cara, não, não dá, não dou conta Na Gardnes E no Steven A turma do Cebola A turma do Cebola Dá até medo desse episódio O Cebola estava realmente se divertindo bastante pulando com o Steven no sofá Mas depois de duas horas pulando Duas horas? Meu Deus do céu Imagina o Cebola, tu comendo cebola Qualquer coisa na cozinha do Steven A turma especial da batata preferida do Steven O Cebola cheirou a batata Saboreando seu delicioso aroma Por que que o Steven tá narrando? O lanche não ia satisfazer sua fome De poder O pai dele é aquele cara que fala tudo É, né? A vida é meio solitária pro Cebola Não tem outras crianças da idade dele Mas por sorte ele tem um amigo Steven Que tem todo o prazer de dar seu tempo pra ajudar um jovem Já vou Ah, Cebola Quer brincar comigo de novo? Pode entrar Ah, entendi O Cebola queria entrar Mas ficou parado na porta Ele queria tirar os sapatos Mas não sabia como Quer ir pra outro lugar? Mano, que medo do Cebola, velho Assiste outro desenho ou só Steve do Universo? Mano, a gente já assistiu vários, né? Tem que ter nas vozes, na verdade Eu assisto o que a galera resgata, tá ligado? Steven tá tudo resgatado já Então Teve uma campanha A gente vai assistir tudo a partir de agora, né? É Mas eu já assisti Gravity Falls, né? Tá tudo completo É Eu assisti a primeira temporada De Trem Infinito E três episódios da segunda Só que não tem mais resgate Parado de resgatar Ah Eu já vi Smilly Friends Smilly Friends também Inclusive esse eu vi em um dia só São nove episódios Muito bom, mano Só que é Uma animação adulta, tá? É Não tem nada decente não Mas é como se fosse Soul Park Numa pegada mais leve Mas é tipo Nessa vibe Deixa eu ver se Eu vi mais algum? Não lembro Se eu vi mais algum Mas tem alguns por aí E a gente vê o que A galera resgata Que a galera patrocina aqui Ajudando Acompanha Acompanhar Steve No lançamento dos Estados Unidos Foi um sofrimento, né? Por quê? Eu não iria pro lugar com cebola Mas nem ferrando, velho Ainda bem no meio do mato Tinha muito riato Eu não sei se eu vi assim não Eu não faço a melhor ideia Como que faz Corre Até parece que não foi ele Que Pra moice Ah, as crianças da idade dele Você falou que não tinha Amigos O cara é um pokémon Cara Eu tô muito surpreso Em saber que todos os amigos Do cebola São todos estranhos Ei, é minha carteira Ah, cebola Esse tempo todo É que você é um menino solitário Mas você tem uma feira De amigos aqui Obrigada por me chamar Cara Gravaço Legal Vocês têm um carrinho De rolimã Querem um encontro Carrinho de rolimã Pô, foda Isso é seguro? Gravaço Parece o máximo Tem espaço pra mim aí? Beleza Vamos lá Ele só mexeu a beira Ele é Gravaço Gravaço Calma Ele vai ficar bem, né? Só sujou um pouquinho Gravaço Gravaço Isso é sério mesmo? Ai, rajado Não sei o que dizer Foi tudo tão rápido Eu vou chamar um médico Para, 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 para tudo Tem um recadinho aqui pra dar pra vocês Porque os membros de prata Conseguem tá vendo os vídeos desse canal Sem censura nenhuma, tá? Então, pra você aí que não consegue ouvir muito o áudio Não gosta da edição do áudio A música no fundo muito alta A tela subindo e descendo aqui do lado Você pode se tornar membro de prata Ou superior Que você consegue tá vendo todos os benefícios Sem censura Todos os vídeos que a gente teve a partir desse ano No canal A gente disponibiliza Para os membros de prata Ou superior Lá no nosso servidor do Discord, tá? É só basta você se tornar membro de prata Ou superior Para vocês verem todos os vídeos Sem censura Além disso Você também tem acesso a todos os reacts Que a gente faz lá na roxinha, tá? Que a gente sempre disponibiliza lá Para os subs e membros também aqui do canal Então você vai ter muito conteúdo São mais de nove horas Seis a nove horas Por semana de conteúdo novo Que chega lá nas VODs, tá? Então se você tiver interesse Se tiver uma graninha sobrando Quiser ajudar o universo Vou ser muito grato, fechou? Então é isso Fiquem com o vídeo O que é que tá acontecendo, meu Deus do céu? Como se fosse uma... Uma brincadeira? Cê jura? Eu saquei Boa piada Gente, vocês me pegaram com essa Caramba! Mas que casacão enorme é esse? Vou fazer o que com ele? Vocês já vão fingir que são adultos? Posso fingir com vocês? Eba! Nossa, parecemos tão velhos O que vai ser primeiro? Tem um pouco estranho, mano Votar? Não Não é uma coisa boa Gravança Gravança Nossa, eu sempre pensei que quando nós estávamos brincando Você ficava sentando sozinho na rua, Cebola A... Eu tenho certeza A quanto tempo vocês já fazem isso? Tá fazendo o que aqui? Desenhando na terra, né? Legal Nada sinistro Nada sinistro O Cebola fazendo nada sinistro É até estranho, né? Viscoso, mas gostoso Canto é? Tá bem? Ué Tá bem Isso é uma... Corrida? Corrida de insetos? Que legal O que é isso? Mas, mas ele ganhou Eu, eu, eu não consigo Insiedos são esquisitos, mas eu não quero matar Ah, desculpa, eu vou pra casa Beleza Tudo bem estranho Vamos ver Minha amiga Cone deve estar livre Ah, chama Cone, é melhor, mano Ah, moral da história Moral da história Quem não tem amigo é ele De fato, né, da mesma idade dele Então A única era a Cone, mas a Cone tem um negócio de estudar Ele não vai ir na escola Não tem Moral da história Ele se dedica por... É, olha lá É você É E o Cebola que ia atrás Na verdade O Cebola que queria ajudar Não era o Steven que queria ajudar Era o Cebola Me deixa em paz Não precisa mais brincar comigo Meu Deus O Cebola é muito trevido, velho Eu já entendi O único motivo pra você Amar comigo é porque Se sente mal por mim, não é? Não tem que mentir Pra não aguardar meus sentimentos As crianças Lá na floresta Vocês conseguem se entender Sem precisar falar Sua amiga de verdade Só vai embora Não tem a pena de mim Eu posso fazer isso sozinho Ei Você Foi você quem ganhou a corrida de insetos Calma Cebola Desculpa Cebola Espera Gente, desculpa Era eu Era eu, solitária o tempo todo Eu Ei O que tá acontecendo Calma Vocês vão Ué, o que que tá acontecendo Me desculpe por ter surtado hoje cedo Não precisam ir embora Ah Tá Agora entendi Vocês só vêm aqui pra 20th City durante o verão Ah, as férias, né? E agora que o outono começou Tá na hora de ir pra casa Gravado Eu não sei o que dizer Eu Obrigada por brincar comigo, pessoal Vocês são ótimos Tchau Nunca vou esquecer vocês Então era por isso que você queria tanto que voltasse pra cá Era sua última chance de ter todos os seus amigos no mesmo lugar Ah, tadinho Ah, os dois se ajudam Só que tem que tentar ir e ficar vivo, né? Com o cebola na parada Tem que continuar a ficar vivo Tchau 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 Tchau